E ó gente, pra seguir o trio elétrico, você pensa que é qualquer pessoa que aguenta, não é assim não, viu meus amores? Tem que ter aí toda uma preparação pra seguir o ritmo da bateria, dançar, sacudir o esqueleto, principalmente nesse período do carnaval aí. Por isso que hoje a gente recebe aqui o meu querido Marcelo Bizerra pra falar sobre esse momento que é o carnaval, né? Mas também é necessário você ter saúde, né? É tipo assim, não é assim, ah não Stefania, não vou fazer nada não, vou só mesmo pro carnaval, vou lá aproveitar, me jogar. Não, 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 pra subir e descer ladeira meu amor, precisa de cambita boa, viu? Então se as cambitas tivessem aqui fraca, tá despachado pelo médico, viu? E um preparamento físico pra encarar essa folia é necessário pra preparar a sua saúde na verdade, viu gente? Pra não cometer loucuras a fim de conseguir o shape do carnaval, o shape perfeito do carnaval. Marcelo, eu tenho certeza que o povo já tá... É mágica. É mágica, o shape do carnaval, o corpo do carnaval, a energia do carnaval, aí é complicado. Chegar lá e convencer um educador físico, um profissional e dizer assim, Marcelo, dá tempo eu preparar meu corpo, ficar top, blaster, master? Então, geralmente a gente observa nas academias, início de ano, né? Lotado, gente. Lotado! Lotado, todas as academias lotadas. Então as pessoas correndo atrás, né? Que podem mudar o seu corpo pro carnaval. Se chegar pra mim, eu digo pro próximo carnaval, você consegue. Você consegue, né? Daqui a um ano você vai tá bem melhor, vai tá com o shape do carnaval. E é isso que a gente precisa ouvir. A gente não gosta, mas a gente precisa ouvir, né, Marcelo? É a verdade, né? É a verdade, exatamente, é a realidade, gente. Não é mágica e nem veneno que você toma e acontece. Porque as pessoas, né, querem uma forma milagrosa pra emagrecer, pra chegar no carnaval. Só que elas têm que entender que é um processo. O processo tanto de adaptação alimentar quanto adaptação ao exercício físico, pra que ela possa perder a barriguinha, ter condicionamento pra aguentar os dias de carnaval. Pronto, você falou a palavrinha que eu ia perguntar pra você agora. Condicionamento. O shape para algumas pessoas é um pouco complicado para um carnaval que já é agora o quê? Próximo mês, daqui a algumas semanas, né? Porque hoje é dia 18, né, gente? Dia 18. É um pouco complicado. Mas a preparação física, dá pra gente segurar? Dá pra mudar? Dá pra garantir um pouco mais a... Como é que eu posso falar? O fôlego, conseguir realmente essa preparação? É, então, vamos imaginar que ela tenha começado agora em janeiro. Tenha pelo menos um mês pela frente aí. Ela consegue melhorar um pouco. O condicionamento, pronto? Ela melhora. O condicionamento de cardio-respiratório, que ela consegue aí caminhar. Então, ela faz um treinamento... Fazendo musculação, então, fazendo besteira, caminhadas, bicicleta. Ela consegue melhorar um pouco. É um tempo que você consegue ter essa adaptação. Mas, em termos de emagrecimento, demora um pouquinho mais. Para quem está ouvindo a gente, uma das dicas que eu sempre falo, se você não consegue se adaptar ao exercício, pelo menos muda a alimentação, porque você baixando, vamos supor, 2, 3 quilos, faz diferença no percurso que você vai fazer no rojão, que é o carnaval. No rojão, que é o carnaval. E o rojão também, que é o ano inteiro, viu, gente? Às vezes as pessoas focam numa coisa... Tudo bem que quando a gente foca naquele objetivo, a gente consegue mais rápido, né? Mas, aí, passou o carnaval, as pessoas esquecem que tem que continuar cuidando do corpo. Isso. Então, é aquela história, né? A busca imediata por resultados. Então, eu, como profe na educação física, eu sempre falo que o exercício físico, ele é um remédio para muita coisa. Você emagrece, você melhora da depressão, da ansiedade, melhora a autoestima. Então, se a gente for parar para pensar, não existe nada mais completo. E você, quando associa com a alimentação e, principalmente, com alguém que tenha um conhecimento específico para as suas necessidades, que você... A nossa intenção é que você pratique o exercício físico por mais tempo possível, minimizando as lesões, né? Que você tenha uma qualidade de vida, melhora da sua saúde. Todos os parâmetros de saúde sejam melhorados por muito tempo. E esse é o objetivo de fazer atividade física, né, Marcelo? É o objetivo, realmente é isso. O que a gente tem, Dani, aí, para a gente estar mostrando para o pessoal de casa? Tem um vídeo? Vamos compartilhar o vídeo aí? Você já pode mandar sua pergunta também aqui para o nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. Participa, interage, traz a sua dúvida, a sua pergunta para a gente compartilhar com Marcelo e também com todos os telespectadores que estão acompanhando o nosso programa, tá bom? Vamos lá, solta aí. Então, aí a gente tem um treinamento específico para quem é jogador de futebol. Aí tem a senhorinha que a gente está reabilitando o joelho dela. Olha só, uma senhorinha! Esse outro aí tem uma reabilitação de joelho também por conta do futebol. E, assim, né, dentro da prescrição do treino, existe algumas variáveis que são bem importantes, né? Principalmente saber como prescrever esse treino para quem, qual o seu objetivo, adaptar esse treino para a condição dessa pessoa. E aí a gente conseguir, né, dar o resultado que ela quer, ou seja, de reabilitação, de emagrecimento, de hipertrofia. Porque nesse caso aqui, no nosso trabalho, a gente, tudo é personalizado. Se você chegar lá, você vai ver algumas pessoas com seus programas de treinamento de acordo com seus objetivos. E lá no Instituto a gente recebe muitos casos de lesão, principalmente de novos esportes. Lesão! Pronto! Já ia te perguntar, essas lesões podem agravar bastante se não tratadas? Sim, geralmente a pessoa, as lesões acontecem ou por algum trauma, ou por esforço repetitivo, ou por não ter um domínio do movimento. Por exemplo, o esporte novo que surgiu agora foi o beat tênis. Então a gente tem recebido muita dor de ombro, muita dor no joelho, fratura de tornozelo. Por quê? Porque a pessoa não tem a vivência daquele esporte, não tem um condicionamento, não faz um trabalho específico de prevenção de lesão, de gerenciamento de lesão. E aí a gente tem recebido bastante. Corredores. Corredores. Por quê? A pessoa, não, eu quero emagrecer, eu vou correr. Começa a correr essa orientação, ela não sabe o que é que vai fazer a diferença, ela corre um dia, dois quilômetros, no outro dia ela quer correr três. Então existe uma progressão para que ela minimize esses traumas do joelho, coluna. Pronto, Marcelo, esse também era um ponto que eu ia chegar a compartilhar também com o pessoal de casa. Sobre corredores, né? A gente tem muitas corridas, eu adoro correr, sou adepta à corrida. Antigamente eu fazia cinco quilômetros com muita facilidade, hoje eu não consigo fazer nenhum quilômetro, porque eu já não consigo, eu realmente não consigo, eu tenho que parar. Por conta do condicionamento. Por conta do meu condicionamento, né? Que antes tinha um condicionamento, hoje eu não tenho, porque eu parei de fazer. E aí tem pessoas que, tipo, vai ter uma corrida, vou me inscrever, vou correr os cinco quilômetros. Quais os riscos que a gente tem? A gente pode ver recentemente que, infelizmente, teve uma pessoa que perdeu a vida, porque acho que foi fazer dez quilômetros ou foi vinte, uma coisa assim, né? Que cuidados a gente tem que ter, Marcelo? Então, o perfeito seria que todo mundo passasse por uma avaliação cardiorrespiratória. Então, para avaliar, passar pelo cardiologista, para avaliar as variáveis que são necessárias para o treino. Mas nem todo mundo faz isso. Então, as pessoas começam com a caminhada, e aí a caminhada aumenta a distância, e elas começam a correr. Só que o corpo, ele demora um certo tempo para se adaptar a certas condições de treinamento. E aí, as pessoas, muitas vezes, elas querem ultrapassar isso. Nos casos de infarto, uma sobrecarga cardíaca. Será que aquele coração está bombeando sangue o suficiente para a nutrição dele? E acontece, né? Então, assim, a gente tem percebido que, principalmente dentro dos indivíduos mais jovens, tem acontecido muitos casos de infarto. Sim, exatamente. Não só nas pessoas mais velhas. Era isso também que eu queria que você falasse. Por que que os jovens também estão aumentando muito o número de infarto dentro de exercícios físicos, né? Então, quando a gente pensa em sedentarismo, quando a gente pensa em a pessoa ser sedentária e não ter uma alimentação saudável, quando ela faz um exame de rotina, um hemograma, ali vai ter algumas alterações, ou de colesterol, algumas alterações que sinalizam que existe algo que precisa ser regulado. E aí, ela quer fazer exercício físico, só que ela vai, às vezes, tentar... Não, hoje eu corri dois, eu vou correr três. Então, ela tenta ultrapassar os seus limites. Tipo assim, eu sou jovem, eu estou forte, eu consigo. Justamente. Então, assim, existem alguns fatores de proteção para o coração, né? Os hormônios estarem regulados, existem alguns hormônios protetores, o sono, o trabalho de fortalecimento, a progressão do treinamento orientada pelo profissional de educação física, tudo isso faz diferença. E também tem aqueles casos que vão acontecer porque existe o histórico genético da pessoa ter alguma alteração cardíaca. Então, como eu falei, o ideal, o sonho seria que todo mundo passasse por uma avaliação, uma avaliação cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória, né? Na verdade, são vários profissionais que têm que trabalhar junto para a gente realmente poder ter um excelente resultado, né? Marcelo, a gente está aqui com pergunta de telespectador, a Aparecida está dizendo que tem dor crônica, se ela pode fazer atividade física. Inclusive, ontem a gente teve uma ginecologista que ela até pontuou sobre isso também. Então, dentro do nosso trabalho, a gente tenta discernir, diferenciar o paciente de reabilitação e o paciente de dor crônica. O paciente de dor crônica é aquele que já convive com dores há mais de dois, três meses, certo? Só que dor crônica tem um fator psicológico envolvido. Ou a pessoa é ansiosa, ou a pessoa é deprimida, ou a pessoa não dorme bem. Agrava, Marcelo? Agrava. Tudo isso agrava, certo? Ou a lesão, a dor te leva à ansiedade, ou a ansiedade aumenta. Então, é uma via de mão dupla. Então, o paciente de dor crônica, ele deve, o exercício físico, ele é remédio, ele deve praticar o exercício físico. E uma coisa bem simples que pode mudar o humor, a rotina, a composição corporal, são caminhadas contínuas, 30, 40 minutos. Se você conversar com alguém, ah, acabei de correr, ele tem aquela sensação de prazer. Mas é porque ali são liberados alguns hormônios, tá? Que também regulam a dor. O exercício, eu sempre falo que o exercício, ele tem um momento pró-inflamatório e anti-inflamatório. E é aquela história. Ah, eu treinei, tô todo dolorido. Aí você vai pra academia, treina de novo, a dor passou. Não, teve um dia que eu tava aqui que eu não conseguia nem me sentar, parece que eu tinha sido atropelada. Então, quando a gente para, a gente também fala, existem já estudos que comprovem que o exercício físico é muito bom pra saúde mental, em termos de estrutura, em termos de neurotransmissores que são liberados. Isso é estudo, é cientificamente comprovado, né, Marcelo? Então, hoje, toda classe de profissional da área da saúde indica o exercício físico como parte do tratamento. Se você é ansioso, depressivo, ele vai dizer, ó, pratica uma caminhada, procure uma academia. Então, a gente tem recebido lá no nosso instituto, pessoas que chegam com muita dor. Quando a gente faz a triagem, a gente percebe que essa pessoa tem muitos fatores emocionais envolvidos. Foi o término de um relacionamento, foi a perda de uma pessoa querida. Então, isso tudo interfere no teu nível de dor. Entendi, tá aí. Tem tempo, Marcelo? Tipo, tempo assim? Quanto tempo? Um mês, dois meses, assim? Porque aí a pessoa vai dizer assim, Ai, mas essa dor me incomoda muito, eu não vou... É a continuidade mesmo, né, Marcelo? É, ó, então, às vezes, depende de como você encara a dor. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma lesão no joelho, só que eu gosto de treinar. Então, pra mim, a dor, de certa forma, ela não me atrapalha. Mas tem uma pessoa, vamos supor um jogador de futebol que ele ganha, porque ele depende do joelho. Então, pra ele já tem outra percepção. Nossa, a dor limitou o meu trabalho. Então, ela tem outra amplitude. Outra amplitude, entendi. Então, o ideal, quando a gente se fala de dor, hoje, é um dos temas muito estudados, mas ainda mal compreendido, quando a gente fala de adaptações neurofisiológicas, porque existe o fator emocional envolvido. Então, o ideal é que você, se você não gosta da academia, procura um pilates. Olha só. Então, eu tava vendo uma reportagem hoje que em 2050, 33% da população vai ter comprometimento de alguma doença mental. Ah, é? Em 2050. Ou seja, depois da pandemia, quando a gente atualiza os dados das pesquisas, a gente vê que existem muito mais pessoas ansiosas, depressivas, e isso, consequentemente, aumenta a dor crônica. Uma doença característica, bem característica, é a fibromialgia. Quando você pega o indivíduo fibromialgia, o que você vai avaliar, o contexto que ele vive, familiar, social, profissional, tudo isso tá inserido. A perca de um ente querido, a forma que ele encara a vida. Então, isso é um paciente que tem dor crônica. E o emocional abalado. O emocional. Então, às vezes, a gente tem que... Olha, você precisa do acompanhamento psicológico, do psiquiatra, pra gente intervir na sua dor. Que aula, né, gente? Aula de autoestima pra gente aí. Aí o pessoal já mandou pergunta aqui, quais exercícios que a gente pode fazer pra tá ganhando aí mais massa pro carnaval. Marcelo Bajaca vai responder. Marcelo, você vai continuar aqui? Ó, mais uma vez eu vou mandar um beijo pra dona Vera, que ela disse que não tava conseguindo falar com a gente, só a filha de dor crônica, e a médica receitou ela a procurar um especialista de dor pra fazer atividade física, né? Bom, Marcelo, pra você ver o quão é importante a gente tá trazendo esse tipo de informação aqui pros nossos telespectadores, né? Conscientização, né? Conscientização. Conscientização. Teve pergunta aqui no Telespectador, relacionada a qual exercício fazer pra ganhar o corpo, mas também teve, se pode estar fazendo exercício em casa também. Pode. Assim, hoje a gente, no YouTube, aí tem alguns profissionais que disponibilizam treinos. Pra você não fazer sozinho, você tem pelo menos uma orientação, né? Pra ficar tão perdido na nossa sequência de exercícios, pode ser no YouTube, nas redes sociais tem algum... Mas tem uma orientação também. Tem que ter uma orientação. O ideal, eu sempre falo o quê? Você ter a orientação de um profissional. Seja na academia que você vai, seja com o personal, seja com um amigo que você tem. Justamente pra quê? Porque você possa praticar esse exercício por muito tempo. O que aconteceu no Instituto quando passou a pandemia? Muita gente chegou lesionada pra mim porque estava treinando sozinha. Olha aí. Então, às vezes eu indico o YouTube como uma forma, né? Mas ali não tem uma pessoa pra corrigir o teu exercício. Então, pra... E o povo vai dizer assim, não, mas o Marcelo foi que mandou. Já quieta, não é isso. Pra isso vocês não, o que ele tá falando. É porque muitas vezes as pessoas fazem terrorismo diante do exercício. Então, a gente sabe do benefício que o exercício tem. Então, a gente tenta conscientizar e não dificultar pra quem já tem uma dificuldade. Ah, eu não gosto de ir pra academia, eu não gosto de ir de lotação. Então, a pessoa pode. A pessoa que tiver uma esteira em casa, tiver uma área ampla, pode fazer uma caminhada. Pode pedir orientação, fazer uma consultoria com o treinador. Então, existem várias formas. Tá aí, gente. O importante é a gente também tá se movimentando com saúde aí e orientação, né? E o exercício aí pra gente fazer pra ganhar os grutes? Dá certo? Eu acho que não dá não, Marcelo. Eu tô errada. Então, eu sempre falo que os primeiros seis meses da vida de uma pessoa são os melhores. Porque é o período que você tem mais mudança corporal. Ah, é? É. Então, você diminui gordura, ganha massa muscular. Eu tenho 20 anos que treino. Então, as mudanças que eu tenho são pouquíssimas. Mas eu gosto, se tornou um hábito, né? Pra mim, é saúde. A gente, é mito ou verdade essa memória muscular? Então, é verdade. É verdade? Ah, então deve ser por isso que eu consigo ganhar com facilidade e nós também perder com facilidade porque eu tenho um metabolismo acelerado. É. Então, tudo que você dá de estímulo pro teu corpo, ele vai guardar aquela informação, certo? Que é a memória muscular. Seja se você for um corredor, se você faz cross-fish ou musculação. Então, quando você começa, quando retorna o estímulo, ele tem uma adaptação mais rápida. Mais rápida, né? Tá aí. O shape vem, meu amigo. Eu quero mandar um beijo pra Zélia e pro Flávio. Meus queridos aqui, ó. A Zélia e o Flávio estão mandando um beijo pra você. Um abraço. Assiste o nosso programa todos os dias. Flávio também é educador físico, né? Flavinho. Ah, o Flavinho. É o Flavinho. Isso. É o Flavinho, é o educador físico. Meu amigo Flavio. Tá aqui, Flavinho. Beijo pra você. Zélia, um beijo, minha maravilhosa. Marcelo, e eu quero te agradecer por você estar aqui comigo hoje. Que bom que a gente conseguiu chegar aos nossos telespectadores levando algo positivo, né? E que pode mudar alguma coisa na vida de alguém. É, então assim, sempre que você precisar de mim pra falar de exercício, de saúde, de lesão, pode contar comigo, porque faz parte do meu trabalho. Esse trabalho de conscientização e também de aliviar as dores, né? Cuidado. É amor, né, Marcelo? Amor. É amor, é amor, viu, gente?